O navegador está no ar para falar de festivais musicais, conhecer um projeto de música nos metrôs, refletir sobre cidades criativas e receber nosso convidado, o produtor cultural e curador Chico Dabbi. Bem-vindo, Chico. Obrigado pelo convite. Olha, antes de... imagina, é uma honra. Antes de passar a palavra para o irmão e ele fazer as honras da casa, eu quero perguntar para vocês dois. Você sabe que número, qual é o número desse programa? Quantos navegadores a gente já gravou? Não tenho a menor ideia. Como assim, Ronaldo? 50. 50? Então, vocês estão aguentando a gente... é o número 50, gente, é muito tempo. Irmano, por favor. Então, Chico é um dos principais agitadores, incentivadores da inovação musical no Brasil, né? Ele faz isso em várias frentes, desde, assim, de DJ, jornalista, produtor, produtor de muitas coisas, você trabalhou no festival multiplicidade há bastante tempo e agora você é o curador do... e o criador do festival Novas Frequências, que está na quarta edição, que vai... Acontece ainda, vai de 1 a 14 de dezembro, duas semanas esse ano, festival muito maior do que nos anos anteriores. É, 33 artistas, quase o triplo de atrações do ano passado. Vai ser uma... estou brincando que não um festival, é uma maratona. E é em vários lugares. Em vários lugares da cidade, são seis espaços. Casa Daros, Oi Futuro Ipanema, Teatro Sérgio Porto, Audio Rebel, Pop, Polo de Pensamento Contemporâneo, e o La Paz, que é um clube. E você está confiante com esse crescimento do festival? Porque eu sei que quando você produz coisas, festivais e shows, etc., você sempre fica receoso, né? Você está pequenininho, você tem mais ou menos o controle. E é agora que vai... É, o público para esse tipo de música, interessado, curioso, em novas coisas, que não estão, né? Não toca no rádio, não estão na televisão, nem nada. Existe esse público? Olha, no ano passado, o ano passado foi um grande teste para o festival. A gente saiu do Oi Futuro Ipanema, que é a nossa casa, a nossa base. Na verdade, a gente não saiu de lá, a gente ampliou o formato e fizemos uma festa e uma série de discussões musicais. Tudo isso em outros lugares da cidade. E esse ano a gente está dobrando de três espaços para seis espaços. A gente viu que funcionou no ano passado, resolvemos ampliar esse ano. Agora, a parte de shows do ano passado, a gente vendeu os ingressos em quatro horas. Isso é incrível. Para seis dias. Isso é incrível. Ou seja, existe público, é um público que está em formação, né? É claro que a cada ano isso aumenta. Agora, novas frequências, acho que ele não estaria hoje no tamanho que ele está se não existissem outros agentes culturais, não só no Rio, mas no Brasil, trabalhando com esse tipo de música, né? Que tem esse vértice da música experimental, música de vanguarda e novas tendências. Eu acho que o festival cresce, todo mundo cresce. E por causa desses outros agentes culturais, o festival cresceu também. É uma rede, né? É uma rede. É uma rede. Conectado e poderosa. Eu queria até chamar a atenção que o Novas Frequências está tendo cada vez mais repercussão internacional também. Estava eu esses dias lendo a Wire, que eu tenho certeza que você lê todo mês. E a Wire é essa revista, até chamar o nosso amigo Marcinho para mostrar, que trata de música experimental. É a revista, né? Exatamente. É a revista mais interessante. Ela é apoiada pelos fãs de música experimental, que é o foco do Festival Novas Frequências. E estava eu lá folheando essa revista e achei o seu nome aqui. E o pessoal falando, olha, agora o Chico Dubb, e falando do Festival Novas Frequências, falando que você se juntou a uma rede internacional de festivais de música experimental. Aí eu peguei, fui procurar isso na internet, estou até abrindo o link aqui para a gente dar uma olhada juntos, que é essa International Cities of Advanced Sound, Cidades Internacionais de Som Avançado, uma rede global. Falei, que diabo é isso? O que é isso, Chico? Então, o ICAS, como eles chamam, é um subgrupo do ECAS, que é o European Cities of Advanced Sound. Enfim, o ICAS é uma rede composta por mais de 30 festivais do mundo inteiro. Eu acho que talvez os principais festivais sejam o UnSound na Cracóvia, o Mutec em Montreal, o Future Everything em Manchester e o Today's Art em Haia, na Holanda. Você estava na Cracóvia agora? Estava na Cracóvia agora, justamente no UnSound. E agora o Rio de Janeiro se juntou a esse número de cidades. É a primeira cidade? É o primeiro festival do Brasil, que faz parte da rede. E da América Latina? Da América Latina existe o Mutec México. Mas do Sul não tem nada? Porque o Sul tem o Soco, do Uruguai, festival que fez a primeira e única edição em 2011. Então, Novas Frequências é o único festival ativo, né? Na América do Sul, hoje em dia. Eu gosto dessa palavra avançada. Não, muito. Música avançada. É complicado essa coisa de como nomear o seu festival, como escolher um rótulo para um tipo de música que às vezes você não tem nem como descrever. Mas isso é bom, música avançada. O Navegador é um programa de TV avançado. Olha só. No sentido, eles vão fazer uma rede. É o Chico que tem que dizer, o cara da música avançada. Lá fora eles usam esse termo, mas aqui é engraçado, né? Música avançada. É, é engraçado. Mas eu gosto também. Eu também gosto. Bem legal. Muito bom. Você trouxe outros exemplos de festivais de música por ali? Eu gosto muito de descobrir novos festivais. E hoje existem novos festivais com características bem diferentes umas das outras, né? Assim, em vários lugares. Então, é o estilo musical, o tipo de apresentação. Às vezes escolhe um músico para ser o curador do festival. Formato diferente. Convive. E eu descobri esse, é um dos que eu quero ir alguma vez na vida, que é em Winnipeg, que é em Manitoba, norte do Canadá. E é um festival de música aborígena. Olha só. E junta música de povos indígenas do mundo inteiro, não é só do Ártico Inuit. Olha a quantidade de artistas que se apresentaram este ano, né? Muito legal. É em agosto. Isso aqui é fantástico, o A Tribe Called Red. É, que tá... Ah, é legal. Eu conheço um pessoal de... É do Canadá. Que são descendentes. Povo indígena. Que misturam com dubstep, com... É bem legal. Com o canto vocal deles, que é muito interessante. É bem legal mesmo. Quais são os seus festivais preferidos? Aí você tem uma vida boa. Eu tava na Polônia agora. Eu tava na Polônia. Foi no início do ano conhecer festivais. Eu acho que o festival entrou no ICAS muito também por eu visitar os festivais que fazem parte da rede, que são os festivais que me influenciam, assim, que influenciam a minha carreira. É... An Sound, Mutec, Club Transmediale em Berlim, dentre outros. É... Acho que esse festival An Sound que acabei de visitar é incrível. Foi a segunda vez que eu fui. E são entre 20 vênios espalhados pela cidade, todos em distâncias percorríveis a pé. Então você sai de um lugar, você faz uma pausa pra comer alguma coisa, degustar uma vodka, que é a especialidade local, e ir em outros passos. Vodka boa. E um festival que, assim, só de ter uma sinagoga e uma igreja fazendo parte do formato do festival, ele já diz a que veio, né? Um festival super aberto, super plural. Agora, eu fui num festival de... Só que você lembrei de uma coisa. Eu fui num festival de hip hop Brooklyn, ano passado, e aconteceu isso. Eu fui numa sinagoga ver uma batalha de MCs interessantíssima. Tinha uma roleta de temas, deles cantarem. E tinha também uma mesquita no mesmo festival que abrigava um campeonato de b-boys. É muito interessante. Não, e em clubes de danceteria comunista dos anos 50, hotéis abandonados, tem de tudo um pouco no Sound. Uma das pessoas que se apresentou nesse festival de música aborígena é a Tânia Tagag, que é uma cantora inuit. E aqui está o clipe do novo disco dela, da música principal do disco, que se chama Animismo. E o legal é que ela ganhou agora o principal prêmio de música do Canadá. O principal prêmio deste ano foi dela. Então já mostra uma movimentação na indústria fonográfica, na forma de ouvir música no mundo, que torna possível que pessoas como ela, o som dela é muito radical, né? Assim, aquele estilo vocal da garganta e tudo mais. E é a principal artista canadense do ano. Que ótimo. Curioso, irmão, você falar disso. É um festival nichado, né? Com esse tema específico. Mas dentro do Sound, que é um festival de música experimental super aberto, uma das coisas que mais me atraiu, me fascinou, foi justamente um... Eu não sei como chamar ele, mas ele é de uma região da Suécia, próxima do Polo. E ele estava lá justamente pelo canto dele, né? São cantos que duram oito, dez horas, que ficam quase que em um loop, né? É uma espécie de mantra. E eles ficam cantando para os ursos, para os lobos, para os salmões. É uma relação muito forte com a natureza. Eu lembrei aqui de uma dica do meu amigo Marcelo Beraldo, produtor lá de São Paulo, o Sounder Ground, né? Aquele festival de música do metrô. Já está na terceira edição em São Paulo. Vai rolar uma coisa parecida aqui no Rio. E tem um movimento interessante, que é a Academia de Músicas do Metrô. que está sendo formada para brigar e lutar pelo direito das pessoas tocarem no metrô. E assim, está esbarrando nas maiores burocracias. O que acontece lá fora, que é tão natural, aqui no Brasil encontra muita resistência. Você tem experiências desse tipo? Tenho. Músicas de metrô? Tenho. Eu estava num festival em Copenhague, chamado Strom, em agosto agora. E uma das atrações do festival era justamente uma tarde dentro de uma linha de metrô, que ficava indo de um ponto a outro da cidade, de um extremo a outro da cidade, com vários DJs tocando. Foi uma balada no metrô? Uma balada no metrô, gratuito. Existia um ponto de encontro das pessoas que sabiam o que ia acontecer ali, mas o mais legal é que qualquer pessoa poderia entrar dentro do metrô e ouvir a música, porque ele não era fechado, né? E a cara das pessoas quando o trem chegava nas estações era o mais legal. As pessoas completamente abismadas que estava acontecendo aquilo. Gente, não sai daí, pois no segundo bloco nós vamos falar de festivais de comida, cidades criativas, e continuar nosso papo com o convidado Chico Dabbi. O navegador volta já. Voltamos com o navegador número 50. E olha, a gente falou muito de festival de música no começo, e agora a gente vai falar de festivais de comida? É isso ou não? Não, eu acho que festival é uma coisa que está crescendo, a ideia de festival, né? Eu acho que as pessoas estão tão online, nas suas casas, que precisam de lugares onde elas se encontrem, né? E se encontra por motivos diferentes. O crescimento de festivais de música com características diferentes, com tamanhos diferentes, é um sintoma disso. Mas tem festivais relacionados com todo tipo de produção cultural. Hoje, eu acho que tem uma centralidade cada vez maior de comida, né? Na cultura contemporânea. Inclusive os grandes chefes transformando nos grandes pensadores do mundo. Eu diria. E um, talvez o que ficou muito rápido, que teve a quarta edição agora em Copenhague, é o MAD, que é um festival organizado por chefes de todo mundo. Nesse ano, parte da curadoria foi feita pelo Alex Atala, aqui do Brasil, e levou vários brasileiros também para lá. E é muito interessante, porque ele não pensa só comida, mas pensa comida como cultura, como arte, como expressão avançada da cultura contemporânea. E eles estão agora colocando, aos poucos, os vídeos das várias conferências e vários... Isso fosse um TED. TED da comida. Sabe que, inclusive, a Cátia Barbosa, do Aconchego Carioca, foi no... Foi, foi. Fez um grande sucesso. Estamos esperando você aqui, viu, Cátia? Já te convidou, a gente quer que você venha participar do Navegador. Ela assiste o Navegador, né? A gente adora, e seria incrível contar com ela aqui. E pode convidar a gente para o Aconchego Carioca também, que a gente vai. Vamos gravar o programa lá. Gravamos lá, com o maior prazer. Então, eles estão colocando os vídeos das conferências, acontecimentos do festival desse ano agora, e começou o primeiro vídeo que foi publicado na internet. Esse vídeo vale a pena ver todo, porque é longo, mas vale a pena. É o principal mestre, foi a fala de abertura do festival, é o Tatsuro Hai, que é o principal mestre de Soba, do Japão. Delícia. Ele tem um restaurante de Soba, aqui tem ele, assistente dele, e tem todo o processo de fazer o Soba. É meio zen e arte do Soba, sabe? É muito legal de ver, é uma meditação mesmo. Que é aquele macarrão de trigo saraceno, que é muito bom, e que geralmente, quando a gente pensa em comida japonesa, a gente lembra muito do sushi, e esquece da diversidade que é a comida japonesa, inclusive a complexidade do Soba e outras coisas. É meio uma sopa, né? E vale a pena ver o vídeo todo. Aqui está bem o início, mas vai aparecer o macarrão todo. Os apetrechos, tudo incrível. Hoje em dia o programa que eu mais gosto de ver é um programa sobre culinária, The Mind of a Chef. Porque tem muito programa de culinária hoje em dia. A primeira temporada é com um cara chamado David Chang, um americano com descendência coreana, mas com muita pegada japonesa, e o cara desmistifica-se em comida. Incrível. Muito legal. Só que já estou ficando com fome de ver esse negócio. Esse negócio que o Romano falou de festivais, com essa cultura do food truck espalhada no Brasil, agora virou moda, pelo menos em São Paulo está acontecendo todo fim de semana festivaizinhos de food truck, porque aí mistura a música, aí viraram pontos de encontro. Inclusive temos um amigo, muito amigo em comum, que virou dono de food truck, o Diego de Godoy. É verdade, ele tem um food truck de pretzel, comida de Berlim, só comida berlinense. É uma maravilha. Muito bom. E aí, você vai falar de cidades criativas? Vou, é o seguinte. Esse reconhecimento das cidades no plano global está sendo feito pela Unesco, que criou essa designação chamada de as cidades criativas. Então, ela dá algumas cidades, a cidade tem que aplicar para aquilo, ela tem que pedir um título, mas não é que a Unesco vai chegar até você e te dar o título. A cidade tem que ir lá apresentar sua candidatura e ganhar. Mas na América do Sul, são três cidades que já têm esse título. Inclusive, te fazer inveja ao Brasil, porque o Brasil não tem nenhuma cidade criativa, pelo olhar da Unesco. Buenos Aires está dentro da lista pelo design, virou a cidade criativa do design. Ele merece, né? Bogotá está com cidade criativa por causa da música. Então, a cidade tem que apresentar uma habilidade específica, um eixo específico. E uma outra cidade colombiana, que é Popayán, que ganhou a designação de cidade criativa por causa da comida. Inclusive, eu fiquei curioso, falei, não, deixa eu ir até o site de Popayán, fecha aí para mim, Alê. Vamos ver. E fui lá, e Popayán é muito conhecida pela comida de rua, que é isso que a gente está falando aqui. E o prato mais popular de Popayán, que é o símbolo da cidade, são esses aplanchados da Dona Xepa. Grande Dona Xepa. E o aplanchado é tipo um doce feito de farinha, com manteiga e ovo, que a Dona Xepa aparentemente faz de uma forma extraordinária, e que virou símbolo da cidade, dessa culinária de rua de Popayán. Então é muito interessante a gente pensar, porque o Brasil tem comida, tem design, tem música, está na hora da gente fazer a nossa candidatura de cidades criativas aqui. O Rio, o Paulo e todas as outras cidades. Já está em Belém do Pará. Design de comida de rua, né? Por exemplo, uma das melhores invenções do design brasileiro é o carrinho de pipoca, né? Que não tem em nenhum outro lugar. É verdade. E é incrível como é interessante o funcional, o carrinho de café baiano também, né? O carrinho de café baiano, né? E tal. Mas não precisamos de isso. Olha a Dona Xepa. Ela tem 15 filhos, faz os aplanchados há décadas, e as pessoas visitam Popayán justamente para provar essa iguaria que ela inventou. Olha, impossível não lembrar da minha sogra, Ângela Leal, que interpretou Dona Xepa no teatro, na festa do Pedro Bloch, agora recentemente na novela, Dona Xepa. Então um beijo para a minha sogra, Ângela. Para todas as Donas Xepas do planeta. E para todas as Donas Xepas do planeta, com certeza absoluta. Hermano, o que você trouxe para a gente encerrar esse programa, hein? Eu queria perguntar para o Chico quem é que vem esse ano, quem que você recomenda, o que você acha de mais curioso. Eu sou suspeito para falar, eu recomendo o festival todo, mas eu acho que as duas residências que o festival vai fazer, inclusive pela primeira vez, vão ser incríveis. Uma com um japonês chamado Akionda, ele vai ficar 14 dias aqui na cidade, gravando os sons ambientes do Rio, e depois ele vai mostrar isso com Walkman dos anos 80, aqueles da Sony, com fita cassete, e ele espalha 40 deles pelo chão, e aí ele aciona, às vezes os 40 ao mesmo tempo, às vezes um de cada vez, espacializando o som, e você tem a oportunidade de ouvir o som da URB, né? O som do Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio é uma cidade documentada de várias formas, né? Prosa, poesia, fotografia, vídeo, mas a gente ainda não tem essa pesquisa do som da cidade. E o Akionda vai fazer isso para a gente. O Laraje, eu acho que é um cara muito legal, um cara que foi descoberto pelo Brian Inno, tocando nas ruas de Nova Iorque no final dos anos 70. Tem a ver também com coisas de música de metrô, cidade criativa. Ele era um cara que tocava no Washington Square, né? Exatamente. Era um comediante na época, fazia stand-up comedy, tocava na rua, enfim, para ganhar mais um trocado, e o Brian Inno falou, opa, deixa eu te lançar aqui na minha série de... O Brian Inno sempre aparecendo no navegador, né? Um amigo do irmão. Um amigo do irmão, né? Total. E ele, além de se apresentar, né, com seus instrumentos indianos, de música celestial, que é o rótulo que ele se autodenomina ali, ele vai fazer um workshop do riso. Que legal! Ele faz isso e foi até isso que eu escolhi para finalizar o navegador de hoje, um workshop do riso do Larage. E é muito... Todo mundo devia fazer, sabe? É essencial para... Está tudo tão... É porque rir faz bem a saúde, né? Esse é o princípio por trás dessa oficina, né? E o ambiente está tão carregado, né? As pessoas estão tão raivosas que rir um pouco faz bem. Ele é um figura, ele só usa laranja. Esse é um vídeo feito por um outro festival importante, é o All Tomorrow Parties, que é um outro festival, também tem essa... O conceito é um músico, uma banda faz a corotaria do festival. Eles cresceram muito e viraram... Uma marca, né? Uma instituição muito influente na música contemporânea. E aqui tem ele. Vale a pena ver. Eu vi esse vídeo, eu achei uma das coisas mais incríveis que eu vi esse ano. Porque ele dá esses workshops de risada para estimular diferentes partes do corpo. Então tem um riso para você estimular essa parte aqui do seu cérebro, riso para estimular tireoide, riso para estimular o plexo solar. Eu tinha até proposto a gente terminar o programa fazendo esse workshop entre a gente. Não, mas quando eu vi esse vídeo, ele vai começar a rir agora, a fazer esses exercícios de risada daqui a pouco. É impossível. A gente vai cair na gargalhada. Ele tem um negócio do tal do riso terapêutico, que você faz o rir e fica franzindo o olho. E ele falou assim, olha, eu já fiz isso no metrô. Eu saí na rua e fiquei o dia inteiro com esse riso no rosto. E ele falou, se isso não tem impacto para você, pelo menos vai ter nas outras pessoas um impacto extraordinário. Olha, parabéns para os 50 programas. Parabéns para os 50 programas. Chico, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, a gente vai encerrar o navegador de hoje dando muita risada. Até a semana que vem. Até o próximo navegador. E a gente vai encerrar o navegador de hoje. Play mode. I usually get people into their water body. In the water, you know, the... a gente vai no arroch. Então,